Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Mais de duas mil agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado para atender aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro e que têm direito ao saque de contas inativas do FGTS. Por conta do feriado de Corpus Christi, o governo antecipou o saque para o dia 10 de junho, um total de R$ 11 bilhões nessa fase. Na próxima semana, as agências da Caixa Econômica vão abrir duas horas mais cedo. Até agora, foram liberados quase R$ 28 bilhões em contas inativas. O anúncio foi feito agora há pouco pelo presidente da Caixa, Gilberto Occhi. O nosso balanço é um balanço extremamente positivo, medida adotada pelo presidente Temer através da medida provisória já aprovada pelo Congresso, que ela vencia na semana passada e ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, traz esse grande balanço aqui. Outras informações do nosso balanço, R$ 299 milhões de acessos à página da Caixa, R$ 8.700.000 downloads, R$ 5 milhões, quase R$ 6 milhões de trabalhadores cadastraram o seu telefone celular. Isso é uma coisa fundamental para o trabalhador, porque a Caixa encaminha mensalmente ao trabalhador o depósito feito pelo empregador, a correção promovida pela Caixa em cima dos depósitos existentes e também o saldo total das contas que o trabalhador tenha. Então, isso para o trabalhador é muito importante, mas para a sociedade de uma maneira geral é transparência com relação aos recursos do Fundo de Garantia e dá também ao trabalhador a oportunidade de acompanhar se o seu empregador está fazendo os depósitos mensalmente na sua conta vinculada. Os R$ 28 bilhões de reais liberados até agora em contas inativas do FGTS representam mais de 95% do total inicialmente previsto pelo governo. O combate, agora a gente vai falar sobre o combate aos crimes transnacionais. Esse é o objetivo da nova fase do Plano Nacional de Segurança Pública que foi anunciada no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai agora conversar com o repórter João Pedro Neto que traz as informações para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. Olha, a ideia é combater crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas e de pessoas além, por exemplo, do contrabando. O anúncio dessa nova fase do Plano Nacional de Segurança Pública foi feito ontem durante uma reunião aqui no Palácio do Planalto que teve a participação do presidente Michel Temer. As operações desse plano estão previstas para serem realizadas ao longo dos próximos 18 meses. Vamos ver os detalhes, então, na reportagem de Luana Karen. O Plano Nacional de Segurança Pública entrou em nova fase e vai começar a ser posto em prática de forma mais sistematizada na cidade do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer durante reunião com o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e com deputados federais, estaduais e autoridades cariocas. Nós vamos começar as experiências nas várias cidades brasileiras com uma, digamos, não uma interferência, mas uma produção operacional mais intensa em cada estado, em cada cidade brasileira. Muito planejado para fazer operações na cidade, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro. A ideia do plano é agir sobre a estrutura do crime organizado para desarmar, reduzir a letalidade e seguir a rota do dinheiro movimentado pelo tráfico de drogas, de armas, pelo contrabando e o tráfico de pessoas. Os quatro crimes considerados pelo governo como transnacionais, ou seja, cometidos em parceria com criminosos de países que fazem fronteira com o Brasil. O que a União pretende fazer é atuarmos em dois eixos principais, segurança pública e desenvolvimento social. Na segurança pública eu posso lhes dar alguns exemplos. Segurança de fronteira, já estamos trabalhando. Integração com os países lindeiros, já estamos trabalhando. Controle de rodovias federais, será intensificado pelo Ministério da Justiça. Controle de portos, terminais, de responsabilidade da União, já estamos trabalhando. E outras atividades que são competência da União. Na área social, as competências da União são definidas pelos vários ministérios da área social. As operações do Plano Nacional de Segurança Pública estão previstas para ocorrerem pelos próximos 18 meses. Entre as medidas defendidas pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, para minar o controle do crime feito por bandidos de dentro da cadeia, está a gravação de todas as conversas de detentos de alta periculosidade com familiares e defensores. Chama-se inteligência, ir ao comando do crime, chegar à cadeia de comando do crime, que sabem os senhores e senhoras se encontrem em grande medida dentro das próprias penitenciárias e presídios. E daí para fora. Na reunião com o presidente Michel Temer, também foi apresentada a estratégia de atuação das Forças Armadas na fronteira do país, que vai contar com a instalação de radares móveis e veículos aéreos não tripulados para criar corredores de entrada no espaço aéreo brasileiro. A medida deve forçar a identificação de qualquer aeronave que entre no Brasil. Ao estabelecer corredores e obrigar a que todas as aeronaves, porque serão monitoradas, entrem nesses corredores, elas têm que se identificar para entrar no corredor. Se ela não se identifica, ela vai ser acompanhada, monitorada, vai ser convocada a pousar e se não o fizer, poderá ocorrer o tiro de destruição. Bom, falando agora da agenda presidencial, o presidente Michel Temer segue cumprindo a agenda aqui no Palácio do Planalto. Ele está reunido nesse momento com o presidente do Banco Central, o presidente Ilan Goldfein. Mais cedo, o presidente Michel Temer já havia se reunido com o deputado federal Arthur Lira de Alagoas. Já no começo da tarde, ele tem uma outra reunião com o deputado federal Fábio Ramalho de Minas Gerais, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. E aí, Leandro, no começo da noite, o presidente participa de um evento da inauguração da nova sede do Conselho Nacional do SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Essa cerimônia, essa inauguração, ela está marcada para 7 horas da noite e acontece aqui em Brasília. Volto com você no estúdio, Leandro. Está aqui, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E o prazo para os empregadores domésticos pagarem o E-Social, referente a maio, termina amanhã, 7 de junho. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para a emissão da guia unificada, é preciso acessar a página do E-Social na internet, no endereço que aparece aí na tela. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.